A Europa num minuto. Europeo Direto dos Açores. Comissão Europeia selecionou 134 projetos que vão receber mais de 7 mil milhões de euros de subvenções da União Europeia provenientes do mecanismo Interligar a Europa, o Programa da União para Investimento em Infraestruturas de Transportes. Trata-se do maior convite à apresentação de propostas no âmbito do atual programa. Portugal receberá um financiamento de mais de 900 milhões de euros para cinco projetos, um dos quais nacional, sendo os restantes projetos plurinacionais com participação de uma entidade nacional. O projeto português diz respeito à construção da primeira fase da nova linha de alta velocidade entre Lisboa e o Porto, abrangendo 142 quilómetros de obras ferroviárias e 51 quilómetros de novas ligações em via única e que terá como principais benefícios o reforço da qualidade e da interoperabilidade da rede de alta velocidade, permitindo uma futura ligação ferroviária entre Portugal e Espanha e a redução das emissões de gases com efeito de estufa. Dúvidas sobre a Europa? Ligue 008 0067 891011. Ligue 007 Tchau, tchau.